Olá, nesse vídeo eu vou ensinar a você como fazer a transferência automática de todos os valores que tiver na sua conta do PagSeguro diretamente para o cartão pré-pago do PagSeguro, no qual você recebe junto com as maquininhas, as moderninhas, os leitores, ou se você adquiriu eles separadamente. Se você ainda não adquiriu, faça a aquisição do cartão pré-pago do PagSeguro, caso você use o serviço deles de cobrança. Se você tem o seu cartão e ainda não ativou, basta você entrar na sua conta e fazer a ativação dele, é super simples. Mas para você que já tenha o cartão ativado, eu vou mostrar aqui da maneira mais fácil que tem para você poder fazer essa alteração. Então vamos lá. A gente estando aqui no site do PagSeguro, vamos acessar a nossa conta, onde você vai colocar o e-mail e senha. Estando aqui na conta, pode ver que olha só que show, a minha minizinha já está em transporte e quando chegar vou gravar mais vídeos novos interessante aí para vocês sobre ela, tá bom? Aguarde aí os próximos vídeos. Bom, agora é simples. Você já estando na sua conta com o cartão pré-pago já ativado, basta você vir aqui em meus cartões pré-pago. Aqui do lado esquerdo, em cartões, você vai em transferência automática e como você pode ver aqui, olha, já tem a descrição da transferência automática. Você pode habilitar ou desabilitar o serviço de transferência automática diretamente nessa página. As transações são gratuitas e ocorrem uma vez por dia. Entenderam, né? É gratuita essa transferência e uma vez por dia, a cada 24 horas, todo o valor que você movimentar na sua conta e estiver liberado para saque, ele será transferido para a sua conta, ele será transferido para o seu cartão pré-pago, onde você pode usar o seu cartão para fazer saque nos caixas de 24 horas ou fazer compra em qualquer estabelecimento comercial que usa a bandeira Mastercard. Repassando automaticamente todos os valores disponíveis da sua conta do PagSeguro em 24 horas para o cartão pré-pago selecionado, como eu acabei de explicar. Lembrando que o prazo de 24 horas é contado a partir da data que o valor recebido está disponível em sua conta do PagSeguro de acordo com o prazo de recebimento escolhido. Bom, é o que eu falei. O valor que você fez a transação, ela tem que estar lá constando na sua conta do PagSeguro como saque. Aí você consegue fazer esse saque para o cartão, aliás, vai ser automático. Então a gente tem aqui, olha, transferência automática, a descrição, destino do saque nenhum ainda porque eu não habilitei, e o meu status está aqui, olha, desabilitado, é como vai estar no seu. Eu vou clicar em habilitar. Aqui embaixo ele já mostra para mim o cartão que eu uso, que é o que está cadastrado. Certo? Está vendo aqui? Agora eu clico em habilitar. Pronto. Feito isso, olha, ele já consta aqui. A transferência automática para o cartão pré-pago, o número tal, foi habilitada com sucesso. Aqui embaixo, olha, lembra que destino do saque estava nenhum, né? Estava zero? Estava sem descrição? Agora tem aqui, olha, cartão pré-pago e o número do cartão. Como você pode ver, foi super simples fazer a habilitação. Então, como todo o sistema do PagSeguro é tudo muito prático. Quem me pediu esse vídeo foi um inscrito no canal, o Sandro Lima Pintura. Sandro, um abração para você aí. Desculpa eu ter demorado um pouco aqui, a gente está gravando muito o vídeo aí, a lista nossa está um pouco grande, mas saiu o vídeo aí para você, beleza? Se você quer informações ou mais informações, até mesmo sobre as maquininhas do PagSeguro, aqui ó, no cantinho tem um izinho. Você pode clicar e vai levar você para a descrição das máquinas. Na descrição aqui do vídeo também tem um link que você pode ver com mais detalhes aí, caso você tenha interesse em adquirir um equipamento do PagSeguro, que vale muito a pena caso você ainda não tenha no seu estabelecimento ou no seu negócio aí no home office, tá certo? Bom, se você gostou do vídeo, dê um joinha aí para a gente, deixa o like para a gente, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Enquimania10, siga a gente no Instagram, que é Enquimania, não deixe de comentar aqui embaixo no vídeo o que você achou, suas dúvidas, que sempre que possível eu estou gravando o vídeo aí, esclarecendo as dúvidas para vocês, beleza? Não deixe de acompanhar também agora no finalzinho do vídeo, tem algumas sugestões ali de outros vídeos nossos, vale a pena assistir, tá bom? Um grande abraço para você, até os próximos vídeos!